Vindo a Portugal, então eu disse, bom, vou saudar, dar um abraço, como vê-me bastante, não é? Eu não sei a sua decisão, se teve uma dimensão disto, não é? Que não é só uma coisa sua, mas que poderia afetar a mais pessoas e tudo isso. Mas é um gesto nobre, porque o Cabo Delegado ainda precisa de muitas pessoas que possam falar daquilo que está a acontecer. Alguns falam escrevendo, outros falam fazendo, rezando. E você falou correndo, não é? Então, fazendo ação, e precisamos bastante disso tudo. Como a guerra de Cabo Delegado, também há outras guerras em África que vão ficando esquecidas. Não podemos esquecer, porque o sofrimento de qualquer pessoa humana é sofrimento também de cada um de nós. E gestos solidários devem crescer cada vez mais. E são necessários no mundo que nós vivemos. Há uns que se movem pelos interesses pessoais, não é? Falam e dizem, fazem coisas quando o interesse, os ganhos pessoais da sua companhia estão presentes. Mas há uns que fazem mesmo do fundo, que saem do fundo do coração, que é o seu caso, não é? Então, me faz diferença. Poderia ser uma empresa a promover, não é mesmo a coisa, não é? Ou também querer promover a sua marca. Você fez isso do fundo do seu coração e agradeço-lhe imensamente. Em nome do povo de Cabo Delegado. Obrigada a ele também pela oportunidade. A mim comoveu-me muito quando o Sr. Paulo Aida falou-me de Cabo Delegado. E não tinha conhecimento, mas fiquei logo com vida e de coração cheio para ajudar. É o povo de Deus, seja Cabo Delegado, seja... Mas aqui tocou muito porque é Moçambique, também eu passei por lá e quando era criança e é um país que me move muito nesse sentido, sabendo que há ali muita pobreza e sofrimento. Muito bem. Obrigada. Mas não sabia. Obrigada.